Olá, meu povo! Muito bom dia! Como é que vocês estão, minha gente? Ó, tô gravando esse vídeo às 5h52 da matina, de uma quarta-feira de 2024. Não me pergunto o dia, porque eu tô meio assim fora de órbita ainda. Tô meio atordoada. Essa noite eu não dormi legal. E embolei um tempão aqui nesta cama. Eu praticamente vi assim o dia clarear. E quando eu vi o dia clarear, eu levantei e falei, não, quer saber de uma? Fui no banheiro, tomei um bom banho, lavei esse cabelo, né? Tô bem cheirosa agora, nesse momento. Já, já eu chego no perfume que eu vou mostrar pra vocês que eu tô usando. E tô deixando secar aqui, é o natural, tá bom, gente? Vim conversar com vocês? Vim! Porque aqui nesse canal rola de tudo. Aqui nesse canal recebo energia positiva muito boa, uma carga de energia boa. E aqui rola de tudo, né? Até mesmo que é ruim, vira motivo aí pra dar boas gargalhadas. Pra ter boas conversas animadas aqui. É um canal cheio de graça. E eu amo o meu canal, gente. Pensa que eu amo assim, ó, do fundo do meu coração. Eu amo essa interação de vocês comigo. E eu sinto que isso aqui é parte da minha vida, sabe? É uma extensão da minha família. E eu amo ter o meu canal. Enfim, Brasil, eu quero mandar um beijo pra Glorinha Xavier, que é uma inscrita amiga, loira, maravilhosa. E no momento que eu estava me ajeitando, ela veio e deixou um comentário. O dia clareando, e ela junto comigo. E aí eu falei pra ela, amiga, tu já tá acordada desta hora. E ela tava, né, deixando o comentário ali. E falou pra mim que tem uma lista de pessoas que ela quer mandar se lascar. E falei pra ela, se for pra te deixar mais leve, mande, que é libertador. É a mesma coisa que eu deixo pra vocês aí, viu? Manda se lascar mesmo. Enfim, então vamos para o vídeo de hoje? Vamos! Perfumes que eu quero pro futuro. Que eu tive a chance de conhecer através de decantes, miniaturas, inspirados, indicações também. O vídeo de hoje tem muitas histórias reais, então fica comigo nesse vídeo. Espero que vocês gostem. E eu já quero começar com esse aqui, que é o meu perfume do dia. Que eu já coloquei pra me ajudar sem acordar, literalmente. Que é o Neritik, de Burlesque, tá, gente? A minha parceria com a Burlesque já passou já há muito tempo. Mas eu tenho esse perfume aqui que eu guardo, assim, com muito zelo. Que é maravilhoso, tá? Esse perfume Neritik, esse aqui de 15ml, ele é inspirado ao perfume Florabotânica, de Balenciaga. Que é um perfume que não é mais comercializado aqui no Brasil. Eu acho que saiu mesmo de linha, tá, gente? Se vocês encontrarem, é só pelo Ebay, sites fora do Brasil. E é uma pena, né, a Balenciaga ter tirado esse perfume. Mas, enfim, foi uma marca que entrou em declínio em 2023. Muito polêmica, gerou aí muitas polêmicas. Mas o perfume em questão, ele é simplesmente maravilhoso. E eu vou deixar as fotos encantadoras pra vocês verem aí. Do perfume Florabotânica, de Balenciaga. Que eu só conheci através desse aqui. Então eu não posso afirmar pra vocês em quesito similaridade, tá bom? Mas fica como dica pra vocês aí. Um dos melhores cheiros, cheiro fresco, limpo. Nessa característica de pós-banho, cítrico, sabe? Vocês sabem que eu sou a mulher dos florais, fresquinhos, limpos, né? Vocês sabem, né? Isso é um fato. E eu afirmo sempre pra vocês aqui. E esse perfume aqui, gente, maravilhoso. Tem uma nota controversa no importado. Aqui não sei se tem, que é a nota de cannabis, né? Por aí você já tira que é fresco a nota de cannabis. A saída dele conta com algo assim meio herbal. Tem algo de hortelã também, logo que você bate na sua pele. E é um perfume que a marca diz que tem rosa. Tem o cravo, né? Que é uma especiária mais fresca. É um perfume que na base fica levemente abarado. Mas ele tem essa frescura gostosa e encantadora. Algo assim muito sofisticado, muito chique também. Então o Florabotânica de Balenciaga, eu quero pra minha vida. Não sei como que eu vou conseguir, mas vai, enfim. Joguei pro universo aí. Vai que ele, né? Ele venha para as minhas mãos. E eu sempre tive vontade de ter o Florabotânica de Balenciaga. E eu tô com esse aqui, o Nelitic de Burlesque, que é muito, assim, gostoso. Eu não vou afirmar que é parecido, porque eu não conheço o original, tá, gente? O segundo perfume. Eu digo que é parecido esse aqui, porque eu conheci o importado. Há muito tempo atrás, né? Eu tive uma parceria aqui com o pessoal da MAC Decants. Eu acho que vocês vão conhecer, que vocês conhecem. E ela me mandou um decante enorme do perfume Quatre de Bolcheron. Esse perfume acabou, ficou na minha mente, assim, sabe? Muito maravilhoso. As fotos também estão passando aí. Desse anel dourado que ele tem na tampa, lindo. Parece um anel mesmo. Bem lindo, frasco bem lindo. E aí, tempos depois, né? Uma amiga me enviou um primeiro decante pequenininho do Quatre de Bolcheron. Eu amei. Inspirado. E aí, depois, ela enviou a canetinha, gente. E esse aqui é o número 36 da Idem Cosméticos, tá vendo? Que é inspirado ao Quatre de Bolcheron. Pensa num perfume chique. É daquele tipo de perfume com qualidade, sabe? Ele é importado. Mas, através desse aqui da Idem, que é muito parecido. Gente, é um perfume extremamente... Muito bem feito. Muito bem acabado. Sabe? Você se sente, assim, extremamente luxuosa. Porque é um perfume que te deixa com essa vibe. De usar esse perfume e se sentir, assim, extremamente luxuosa. Tanto o importado, quanto esse aqui que eu afirmo pra vocês. Que é algo, assim, muito parecido, tá? Ele consegue ser até meio que intoxicante. Quando eu digo intoxicante, no bom sentido. Porque você usa e você fica cheiroso. E quem se aproximar de você vai sentir esse cheiro bom, sabe? Então, é um perfume altamente maravilhoso. E eu indico pra você que tá aí que, de repente, quer um perfume, né? Que deseja marcar com elegância. Deixar um rastro gostoso, sem ser muito invasivo. Ele tem um rastro gostoso, absolutamente gostoso. E o número 36 da Ida, inspirado ao Quatre de Bolcheron. Maravilhoso, tá? Você vai falar pra mim, Suzy, compra os inspirados, né? Mas, assim, gente, todos que eu vim a citar pra vocês aqui, eu quero o frasco do original mesmo. Sabe aquela coisa de ter o frasco do original? Eu sei que a gente não carrega frasco no pescoço e muito menos na cabeça. Mas eu quero o frasco do importado em minhas mãos. Sobra a minha mesa aqui, viu, Brasil? Mas o 36 da Ida é perfeito. Então, é um perfume que tem, é uma pegada floral frutada, fresca, bem gostosa. Tem várias frutas, como o pêssego na composição. Logo que você bate, você sente. A maçã quebrando toda essa doçura. Tem também o morango, tem o toque da rosa. É um perfume que tem uma nota de caramelo, mas ele não chega a ser enjoativo demais, doce, gourmandizado demais. Tudo aqui tem equilíbrio e muito harmonioso. Então, quem tem o 4 de Bolcheron aí ou conhece, pode se jogar no 36 da Ida, que é algo assim muito parecido, tá, gente? Eu fiquei boba quando eu conheci, assim, ó. Muito marcante. O terceiro perfume, quem é aqui? Um importado. Eu não sei se essa marca da Brand Collection... Eu sei que é uma marca que é envasada aqui no Brasil com matérias-primas importadas, né? Esse aqui, Brasil, é o 082 da Brand Collection, que é um perfume inspirado ao Fahrenheit da Dior. É um perfume masculino. Mas que assim, gente, eu amo demais. Eu tinha a maior vontade de ter o Fahrenheit pra mim mesmo. E quando eu conheci o 082 da Brand, eu desisti de ter o importado, que assim é muito parecido, tá? E o importado custa um rim, praticamente. Mas que ele é maravilhoso, ué. E o cheiro desse perfume, tanto desse aqui quanto do importado, que no passado eu pude, né, ter uma... ter uma presença constante com o importado do passado, é porque naquelas minhas andanças, né, dos perfumes aí pra fazer miséria, esse perfume, ele fez parte da minha vida, gente, por um bom tempo. Mas não pra mim, comigo, com outra pessoa, entende? Então eu tô pra fazer esse vídeo aí pra vocês, mas assim, Suzy tem medo de ser julgada? Não, não tenho medo de ser julgada. Mas eu posso me comprometer nesse vídeo, porque assim, gente, eu vou ser sincera, eu vou contar todos os detalhes sórdidos, eu vou abrir experiências, eu vou contar tudo pra vocês. Lógico que assim, né, trocando palavras pra o algoritmo não me vetar aqui no vídeo. Mas eu vou contar todos os detalhes daqueles mais sórdidos. Então esse vídeo vai ficar assim, até meio que, né, pra alguns meio pesado, enfim. Eu não tenho medo de julgamento, mas eu tô pensando se eu faço ou não, porque, né, de repente eu posso me comprometer. Então, Brasil, vocês aguardem aí, viu, que eu tô em análise. Eu estou em análise. E esse perfume aqui, gente, pra mim eu uso, tá? Uso. Ele é masculino, Suzy, não interessa. Ele é maravilhoso. É um perfume que foi criado pra seduzir. Eu tenho absoluta certeza disso, porque ainda é normal não, gente. Não é normal não. Ele tem um cheiro que eu tenho certeza que você que tá aí nunca viu antes. Se você já tem, né, o seu esposo tem, o filho tem, posso ser que você já tenha uma familiaridade com ele. Mas você mesmo na pele, eu acho que você nunca teve, nunca viu antes. Então, assim, passe em uma loja de apartamento, na loja da Sephora, vai conhecer. É simplesmente divino, gente. Ele tem um aspecto sexual mesmo, sabe? Algo assim pra seduzir. Porque tem feromônio na composição, eu acredito que tenha, porque é um perfume seduzente mesmo, quente. Maravilhoso, maravilhoso. Ele tem uma composição muito robusta, porque aqui tem as madeiras, e tem o couro também. Teria tudo pra ser um perfume pesado, robusto, né? Bem masculino. Mas aí, minha filha, entra a lavanda, entra o toque da camomila e a tangerina, trazendo um certo frescor, um certo aconchego. Gente, que perfume lindo. Suza é masculino, tu usa? Uso. Um dos perfumes masculinos que eu mais tenho em xodó na minha vida. É esse aqui, inspirado ao Fahrenheit, da Maison Dior. Maravilhoso, tá? Essa composição das madeiras, do couro, com a lavanda, com a tangerina e com a camomila. Junto, eles criam um aroma único, sabe? Algo assim, diferenciado. Eu fico boba que tem homens que falam que ele tem cheiro de gasolina, cheiro de óleo diesel, não sei o quê. Essas coisas aí, no meu olfato, graças a Deus, não sinto isso. E se sentisse a cheira de gasolina, eu não usaria. Mas que ele é maravilhoso, é, tá, gente? É um perfume que transmite ousadia, e pra pessoas muito autênticas. Então, é masculino, mas eu uso, tá? Então, eu queria muito um na minha vida importado, mas como eu já tenho o da Brand muito parecido, eu desisti. Esse aqui, eu abri uma exceção pra desistir, viu? O outro perfume... Não, o outro... Quem é que tá aqui? Esse aqui mesmo. Rosa dos Ventos, de Valentino Viegas. Eu já tô com no anselo já há um bom tempo. E se for pra ter uma extensão de mais uma marca de contratipo aqui no canal e comigo, seria Valentino Viegas com toda certeza. Porque eles têm um DNA muito classudo, muito chique, e que combina muito com a minha pele. Eu tenho dois decantes aqui, que esse aqui é o Rosa dos Ventos, inspirado ao Rose dos Ventos, de Louis Vuitton. Gente, que perfume maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Que perfume é esse? Eu tenho esse inspirado aqui do Rosa dos Ventos, dos Ventos, Rosa dos Ventos. E tenho também o inspirado ao Elissa Abelé Parfum, que é assim, perfeito. Perfeito. Então, esse aqui, gente, como o Louis Vuitton é muito, muito caro, e por enquanto eu não vou investir no perfume importado, eu pretendo investir no da Valentino Viegas, tá? No Rosa dos Ventos, inspirado aí ao Rose dos Ventos, de Louis Vuitton. Maravilhosa. As bolsas, os sapatos de Louis Vuitton, assim, é sonho. E vocês sabem que não é só sonho por sonho, né? É um investimento que você acaba fazendo, comprando uma bolsa daquela grife ou qualquer outra, enfim. Coisas de grife é investimento, viu, Brasil? Depois você pode vender até mais, né? Em sites por aí, enfim, brechosos, muito luxuosos. É um investimento, né? Então, gente, o que eu tenho pra falar desse perfume aqui? Rosa dos Ventos. Que perfume é esse, Brasil? Chique, elegante. Eu não conheço o importado. Eu só conheço o Rosa dos Ventos aqui da Valentino Viegas, que tem três tipos de rosa na composição. Rosa tradicional, rosa de maio e a rosa turca. Ou seja, tinha como não gostar? Ah, não tinha. Não tinha como não gostar, gente. Além dessas três rosas aí na composição, tem um toque daí. Trazendo toda essa pegada talcadinha gostosa. Enfim, tem um frescor gostoso que permanece do início ao fim. E é um perfume chique, muito elegante. E eu simplesmente, assim, amei esse inspirado à Rose dos Ventos de Louis Vuitton, tá? Tá na minha lista de desejo aí que eu quero da Valentino Viegas. O importado, quem sabe um dia, né? Não chega por aqui pairando na minha vida. Mas, enfim, fica o desejo aí desse perfume maravilhoso. Vocês viram a foto aí. Passou também, né? Enfim, vamos falar agora de dois que eu tenho aqui. Um é a miniatura do importado mesmo, que é o Tiffany Eau de Parfum, que é através dessa miniatura que me despertou desejo pra ter o importado. O maior, né? O frasco maior, que é que é a miniatura. Gente, que perfume lindo. A saída dele, eu confesso que me assusta um pouquinho. Mas, assim, coisa de segundos. Essa saída se assenta na pele e surge o perfume, assim, fresco, limpo. Algo, assim, meio que natural, sabe? Algo que traz sofisticação, elegância. Então, o Tiffany Eau de Parfum, que eu conheci através dessa miniatura, mas que eu quero o frasco maior. E aqui também o da Brand Colette, na referência 298, que é inspirado ao Tiffany Love. Assim, chique. Então, são dois perfumes aí. Aqui a miniatura do importado e aqui o da Brand, que eu quero pra minha vida, tá, gente? E eu desejo, assim, ficaram perfeitos na minha pele. Perfeitos. Agora eu vou falar de dois, que eu tenho, assim, muito facinho. De toda a vida que eu venho aqui falar, né, dessa marca no canal, que eu amo. Eu tenho vários perfumes da Casa Guerlain aqui. De toda a vida que eu venho falar dessa marca, sempre tem dois que despertam a minha curiosidade, que eu tenho um desejo em conhecer. Muito. Mas é muito mesmo. Que é a linha dos perfumes Chalimar, tá? Eu já tive a chance de conhecer o Chalimar Eau de Parfum. Eu confesso que o Eau de Parfum, ele me sufocou um pouco. Ele é bem empolado, ele é bem polvoroso, sabe? E aí também conheci o IDT. Eu tenho uma amiga aqui em Salvador que ela mandou pra mim a miniatura, o decante do IDT. E mandou também o Chalimar Initial. O IDT tradicional, né? E o Initial. Então, assim, dois perfumes da Casa Guerlain que eu quero muito para a minha vida. Olha as fotos passando aí, gente. Que coisa linda. Sabe? Eu acho que essas duas fragrâncias aí, nessa característica aí, são os mais fáceis de agradar. E os meus olhos brilham quando eu vejo os perfumes, os frascos. Dessa linha do Chalimar. Inclusive o EDT e o outro, né? Que a versão Initial é simplesmente maravilhoso, tá? Eles não são tão complexos quanto o EDP e os demais que eu não conheço. Mas, enfim, essas duas versões aí eu quero. Uma delícia. Eles têm um... O toque da baunilha, trazendo um leve adoscado. Tem também atalcado, sabe? O lado atalcado que tem. Então, são perfumes que têm essa pegada cítrica por conta da bergamota, limão. Tem até uma leve acidez, mas a base dele é atalcada do jeito que eu amo. Então, são dois perfumes que é muito a minha cara. E eu digo o que eu quero porque eu já conheci através de decantes, que é o Chalimar EDT e o Chalimar na versão Initial. Gente, hein? Coisa linda, Brasil. Coisa linda mesmo e eu quero pra minha vida. Então, fica a diga também pra vocês aí. De repente, você que tá ali, tem, né? Se delicia com os Chalimars da vida que são maravilhosos. Tem uma história linda. E como aqui no canal eu sempre busco trazer histórias reais, eu sempre conto um pouquinho de tudo, né? Outro perfume que está na minha lista de desejo, que é a versão A1-2 do Jimmy Choo. Gente, eu vejo as meninas comentando aqui no YouTube e eu fico assim, sabe? Salivando, querendo. Meu Deus do céu, que coisa linda. Vocês conhecem a marca Jimmy Choo aí, né? É bastante conhecida pelas suas sandálias icônicas, com saltos maravilhosos. Vou deixar as fotos passando aí também pra vocês terem uma ideia. São sapatos que vocês encontram no site, acho que da Farfetch, né? Fora do Brasil. E os perfumes são maravilhosos. Agora, esse A1-2 de Jimmy Choo é um floral oriental. A marca diz que tem pêssego, tem mandarina, tem jasmim, tem um lírio, tem um toque da baunilha, né? Seria uma baunilha levemente atalcada na base? Fiquei curiosa, viu? Quando eu vi as meninas comentando que tem um breve atalcado. E eu estou muito curiosa nesse A1-2 de Jimmy Choo, gente. O frasco é lindo, parece uma garrafinha, né? Muito, muito, muito perfeito e a gente só ama, tá? Meu Deus do céu, muita coisa nessa vida que a gente está querendo. Aí você vai falar pra mim, Suzy, mas tem tanta coisa aí que você pode ir no site, comprar e tal. Gente, mas eu estou com um projeto aqui de reforma de casa, então assim, se mexer com perfume agora não está dando. Ou é uma coisa, ou é outra, né? Brasil. E se for pra comprar perfume mexer na casa, eu prefiro mexer na casa. Mas enfim, assuntos aí da intimidade, né? E por fim, que eu vou deixar como dica pra vocês aí. Por fim não, tem mais dois. Tem o Valentino, que é um frasco lindo. Eu vou deixar passando aí também pra vocês. É um perfume que dizem que tem groselha preta, tem pimenta rosa na composição, tem o toque fresco da bergamota, tem jasmin, e tem o toque da baunilha. Então o perfume Valentino é maravilhoso. Valentino, que eu vejo as gringas comentando aí, né? O nascido em Roma. Acho que a tradução que é assim, né? E eu tenho muita curiosidade em ter e conhecer também esse perfume aí de Valentino, tá, gente? Muito chiquetoso. Olha esse frasco, Brasil. Coisa linda, né? Agora sim, por fim eu vou finalizar com o perfume e uma história que aconteceu bem real comigo. Vocês sabem que é que eu conto tudo, né? Eu morava em São Paulo ainda, Matheus não era nascido, eu trabalhava no Shopping Center Norte, né? Num corredor de muitas lojas maravilhosas, inclusive a M. Martã, que eu falo sempre aqui que eu trabalhava próximo a M. Martã e eu nunca esqueci. Na frente da minha loja ficava praticamente a M. Martã e na lateral tinha uma loja, a lateral que dava pra visualizar na loja que eu trabalhava, de roupas sociais masculinas. Aquela coisa mais de blazer, sabe? Coisa chique mesmo, masculina. E tinha um gerente e dois vendedores. Tinha um vendedor que a gente ficava pelo canto da fachada de vidro, né? Tanto a fachada dele era de vidro quanto a loja que eu trabalhava também e a gente ficava pelo canto da loja, assim, se olhando o tempo inteiro. Sabe aquela coisa de sintonia, de você olhar e desejar conhecer a pessoa, tá? Sabe aquela coisa boa? Passamos um tempão, assim, se paquerando através das vitrines, né? E aí um belo dia a gente saiu pelo fundo do shopping, né? Que é ali a saída de funcionários. Quem trabalhou e conhece a Sintenó sabe que tem os fundos, né? Pra onde saem os funcionários que você andando um pouquinho chega no terminal Tietê pra pegar o metrô, pegar o ônibus, enfim. Todo dia eu fazia esse trajeto à noite, dez e meia, onze horas da noite. E justo num dia que eu estava bem perfumada, eu queria levar pra loja pra me perfumar, ele veio e me acompanhou, né? Tava aí uma amiga, ele me acompanhou, a amiga seguiu e ele veio, ficou conversando comigo. E ele falou pra mim, nossa, você tá tão cheirosa, nem parece que trabalhou o dia todo. Eu falei, é porque eu... A gente entrou no assunto, eu falei pra ele, é porque eu trago perfume e eu reaplico. Então ele falou assim, você tem cara de flor de rocaile, um perfume importado. Eu digo, você já usou? Ele disse, não, é um perfume que eu admiro muito. Sem dúvida era uma cantada que ele jogava até nas outras, né? Em outras mulheres, mas ele me disse que era um perfume maravilhoso e que eu tinha cara de flor de rocaile. E aí, menina, no dia seguinte, né? Me despedi dele, entrei no busão e fui embora. No dia seguinte, eu entrei no shopping, falei, não, vou atrás desse perfume, vou atrás desse perfume. Futuquei um monte de lojas de perfumes importados e acabei descobrindo que tinha flor de rocaile naquela época. Gente, tem uma característica muito parecida com o que eu gosto mesmo. É um perfume que tem muita gardenha na saída, aldeídos também, né? Eu acredito que vocês devem encontrar o flor de rocaile pelo eBay. É um perfume que tem a mimosa, tem jasmin, tem langue-langue, só transmitindo pra você as notas, tem rosa. E eu me vejo hoje naquela característica do perfume, flor de rocaile que ele descreveu. É um perfume muito a sua cara. E sim, tem a minha cara com toda a certeza. Que cheiro incrível, um cheiro atalcado de base. Vocês sabem que eu amo os atalcados, né? E ele tem um cheiro atalcado de base simplesmente maravilhoso. Então, assim, acertou quando ele disse que eu tinha cara de flor de rocaile, sim. Só que naquela época eu senti o cheiro do perfume, mas eu não fiquei tão assim, sabe, em comprar e adquirir. Fiquei na curiosidade, mas deixei passar, né? E aí, conversando com uma amiga minha, a gente almoçava junto, sempre na hora do almoço. Eu contei pra ela que eu estava muito empolgada com o vendedor da loja da frente. Ela falou pra mim, Suza, toma cuidado. Não tô querendo te jogar um balde de água fria. Mas outro dia, chegando aqui pra trabalhar, eu vi uma pessoa deixando ele, era uma mulher. Já vi também essa pessoa pegando ele. É uma mulher. A gente não sabe se é noiva, se é namorada, se é esposa. E aí, a partir desse dia, eu fiquei com o pé atrás. Eu digo, não, então já foi. Fiquei só na vontade mesmo de me aproximar, né? Pra um contato mais pessoal, mas não tive... A partir desse momento, eu não tive mais vontade. E aí, passou. Esfriou, sabe? Desencanei mesmo. Mas aquela dica do Flor de Roca, ele nunca saiu da minha mente. E aí, tempos depois, né? Futucando esse perfume, eu descobri que parece que aqui no Brasil não comercializa mais. Parece que tá descontinuado. É um perfume raro. É de 2000... Não, é do ano de 1993, o lançamento dele. Então, acho que vocês vão encontrar no Ebay também, que é um site fora do Brasil. Mas que ele é simplesmente maravilhoso, é. Nisso aí, ele acertou. Ele passou rapidamente pela minha vida, nessa paquera, né? De vitrine com vitrine. E deixou essa dica maravilhosa. Então, eu nunca vi nenhuma marca de contratipo com nenhum perfume aí Flor de Roca, mas assim, é um perfume que eu tenho desejo em ter na minha vida. Maravilhoso, viu, gente? Ó, perfumão chique mesmo. Então, são essas histórias reais que eu sempre trago aqui pra compartilhar com vocês. Eu amo fazer isso. Eu amo compartilhar tudo com vocês. E o vídeo de hoje que eu entrego pra vocês é esse, grande, gigante. mas é porque é muita coisa, né? A gente transmite muita coisa, fala muito, os vídeos, ó, enormes. Mas eu gosto muito, é muito prazeroso pra mim estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada pela companhia, pela audiência, por tanto que vocês fazem comigo. E a gente volta a se encontrar nos próximos, se assim Deus permitir. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.